Tecnologia alemã e desenho minimalista para revolucionar o interno do mobiliário. Em uma parceria exclusiva, a Todeskine traz para o Brasil a linha de gavetas Evoltec. Com personalização única e exclusiva, a gaveta Evoltec foi criada para proporcionar inúmeras possibilidades de composição de materiais e combinação de acessórios. O sistema de trilhos invisíveis conta com encaixes e regulagens que tornam o deslizar suave e silencioso. E aquele detalhe que faz toda a diferença? As gavetas podem ser personalizadas com iluminação interna de acendimento automático para um visual high-tech e um toque a mais de sofisticação. A gaveta Evoltec é um dos destaques nos lançamentos Todeskine 2023. Legenda Adriana Zanotto